Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Nos próximos capítulos de Verão 90, Janaína, de Rapaz, não se conformará com a suposta morte de Jerônimo, Jesuíta Barbosa, já que ela não conseguiu tirar o filho do mundo do crime. Se eu pudesse fazer o tempo voltar e descobrir onde eu errei com Jerônimo. Desde criança, meu filho sempre foi revoltado, nunca estava feliz com nada, diz Janaína, em conversa com Lidiane, Cláudia Raia. Eu sinto muito, minha amiga mas era um menino lindo, espertíssimo, acrescenta a Pantera, que também estará arrasada com a suposta morte prematura de Jerônimo. Afinal, querendo ou não ela viu o jovem crescer e se tornar um rapaz, mesmo que indo para o mau caminho. Janaína continua se martirizando pelo possível destino do filho, que segundo ela, sempre teve um bom coração. Se eu tivesse enxergado Jerônimo desde cedo, entendido quanto ele era diferente de mim, acrescenta Janaína. Mas Lidiane tenta consolar a amiga, dizendo que elas não podem decidir o destino dos filhos. A gente cria os filhos, ensina o que acha certo, mas quando vê eles vão para o mundo. Não fica se culpando perder o Jerônimo já é tanto sofrimento, conclui Lidiane.